É com muita alegria que participo mais uma vez na iniciativa Miúdos a Votos da Rede de Bibliotecas Escolares e da revista Visão Júnior. E se é verdade que as circunstâncias que vivemos nos obrigam a não ter aquele momento extraordinário de encontro e de convívio que tem acompanhado esta iniciativa e tem representado um sinal muito claro da vitalidade da leitura e da ligação dos jovens à leitura, a verdade é que não podemos deixar neste momento de reconhecer que nesta confinação, nesta distância a que fomos obrigados para nos protegermos, a leitura teve um papel fundamental. Os livros foram companheiros insubstituíveis. E hoje, permitam-me que recorde a circunstância de se celebrar o primeiro centenário do nascimento de um grande escritor português, Ruben A., autor de muitas obras significativas, mas desigradamente de um romance que é A Torre da Marbela. Um romance extraordinário onde encontramos várias figuras históricas de vários momentos que como fantasmas nos falam dos seus tempos e daquilo que permanece na relação com o mundo que nos cerca. A leitura é uma companhia extraordinária. O livro é um sinal fantástico de ligação à vida. A razão pela qual não posso deixar de agradecer a todos a participação entusiasta, a participação ativa e, simultaneamente, dizer que dentro de um ano, certamente, voltaremos a encontrar-nos ao vivo para dizer que a leitura, a aprendizagem, a educação, a ciência, a cultura são fatores essenciais para afirmar a vida.